No coração da capital, uma arquitetura exuberante em arte e deco resiste à modernidade. Mantém viva a história da construção de Goiânia, com edifícios e monumentos tombados pelo patrimônio histórico. Os casarões passaram por um processo de restauração para movimentar a economia do centro. Nesta casa onde morou Esmerino Soares de Carvalho, prefeito de Goiânia por dois mandatos na década de 40, hoje abriga uma charmosa pizzaria. Até a dona do lugar não sabia que aqui morou um político famoso. Eu não imaginava, então eu pensei que nessa casa de fato teve muita história da família, inclusive, assim, eu conheço o neto do Esmerino, que é da minha geração. E ele teve aqui já algumas vezes, me contou como é que era a infância, que ele passava a infância, que brincava ali na rua, no quintal, com a família, a família enorme, né, do Esmerino. Então, assim, é bacana isso. Você vê que é uma casa que tem de fato história, né, de família. A fachada original do prédio resistiu ao tempo e às ações do homem. Os traços que remetem a uma residência europeia se mantêm intactos. Durante a última reforma e ampliação de parte do imóvel, a preocupação foi manter as linhas originais. Os detalhes em arte deco que compõem o interior do casarão encantam quem visita o lugar. Para mim é uma sensação de afetividade, de lembrança, de memória, de beleza. Eu gosto muito do centro histórico de Goiânia, né? A cidade inteira é muito bonita, mas o centro, por ser muito preservado, ele guarda muita história. É meio que surpreendente. Eles não esperam um ambiente desse no centro de Goiânia. Então, eles ficam, de fato, bem encantados mesmo. Engolido por prédios modernos, esse casarão guarda todo o charme de uma construção histórica inspirada em arte deco. Foi construído pela família de Escostezine, em 1949, de grande tradição em Goiás. Há quatro anos, Joselita procurava um imóvel para montar um pequeno negócio. Passando pelo local, se deparou com esse patrimônio cultural totalmente abandonado. Conseguimos entrar, ela estava muito estragada ainda, a gente entrou e foi amor à primeira vista. E aí, deste dia até a abertura, foram 30 dias e mais três meses para a reforma total. Onde a prioridade sempre foi manter ela exatamente como ela era. Hoje é impossível não se encantar, fazer uma viagem no tempo, contemplando os delicados detalhes espalhados pela casa. Parece que você entra num filme, né? Que você passa a história, você começa a ver os detalhes e é aconchegante, né? Você fica num lugar que te remete a um passado, então é bem bacana. Essa sala aqui lembra a casa de vó, lembra a casa de tio, lembra a casa de um primo, de... E isso é muito importante, eu acho isso fantástico. A parte superior do Sobrado abriga salas destinadas a projetos culturais, como o ateliê de costura e sala de desenvolvimento de cinema. Tudo muito bem preservado, como o madeiramento da escadaria e as portas, que são as mesmas da construção do Sobrado em 1949. Mas com o desenvolvimento da cidade, toda essa beleza vai ficando mais escondida dos olhos de quem passa pelo centro de Goiânia. Em breve, um prédio com 32 andares será construído neste terreno, que fica ao lado deste patrimônio histórico. É uma casa de 70 anos, então a gente tem essa preocupação de o que vai abalar, taco que vai arrancar, janela que pode cair. E no segundo momento, de a casa ser engolida também, a casa acabar virando um outro prédio, um outro arranha-céu. O que eu acho uma grande pena, né? Porque essa rua já foi extremamente prejudicada por todas as casas históricas que também já foram destruídas aqui. Esta outra casa, não tão antiga, também foi restaurada para abrigar um barzinho charmoso no centro de Goiânia. O lugar pertenceu à neta de Cora, Coralina, na década de 70 e acabou nas mãos desta arquiteta responsável pelas mudanças. Através de relatos dos proprietários, dos antigos proprietários, através de fotos documentadas, né? E da própria conversa com esses proprietários, a gente conseguiu, então, recuperar e trazer o mais próximo possível do que era essa fachada anteriormente. A antiga casa precisou passar por algumas modificações, sem perder a originalidade de quando foi construída. Nos dias atuais, é comum a gente encontrar imóveis cercados por grades altas, inclusive com objetos pontiagudos, para garantir um pouquinho a segurança de quem vive ou trabalha nesses locais. Bem diferente de décadas atrás, onde a criminalidade não era tão ousada. E um simples muro, bem baixinho como este, com uma grade que não intimida ninguém, era suficiente para poder garantir a segurança de toda a família. E foi justamente este charme, esta simplicidade que os donos deste bar quiseram preservar. A gente conseguiu também encontrar essas grades que estavam indo lá no fundo, as grades que estavam lá no fundo, a gente conseguiu recuperar e trazer essa característica da casa voltada para a rua, trabalhando com esse muro um pouco mais baixo, para ter um pouco mais dessa relação com a sociedade. Legenda Adriana Zanotto